Ora cá estamos mais numa ação de ajuda, chamaram-nos para vir aqui a telheiras a restaurar uma carrinha do amigo nosso e tem um problema no motor que está agarrado e vamos só ver o que é que vocês têm em termos de amostra e como vêem, onde se encontra uma 4L, é engraçado, é curioso, aqui no meio destas coisas que muita gente não acredita mas ainda se encontram 4Ls em sítios que ninguém espera. Ora então, boa tarde, está bom? Eu já não me lembro do seu nome, não leva mal. O senhor? Sr. Manuel, Sr. Manuel, cá estamos nós. É curioso, muita gente acredita que é só na província, mas aqui no coração de Lisboa também se encontram, olha, é a carrinha que a gente vai ver como vêem, isto exatamente, está à época, os cinzentosinhos, os frises, os fechozinhos cromados e agora vamos tentar realmente ajudar no aspecto de arranjar o motor, portanto está ligeiramente agarrado, está aí o... é o que é que ele tem agarrado, é um... uma camisa, portanto não vai ser difícil para a confraria ajudar neste aspecto e portanto são estas ações que a gente gosta de fazer. O senhor Manuel, disse-me que tinha ali uma porca ou duas para nos mostrar, ali porca, mas é porca mesmo de 4L e vamos ver, para que lado é que é, Sr. Manuel? É para aqui. É para aqui, ok. Acho que tinha aí uma porta ou que era para a gente ver, eu gosto sempre, é sempre curioso. Estas há aí, e portas. É, há aí portas, é engraçado. São coisas que fazem sempre, fazem sempre jeito. Portas, camelos, do carrinho, em quatro anos. Sim, senhor, então, o que a gente vir e puder aproveitar é sempre bem-vindo. Como vê, acaba por ser curioso este ambiente de secata, mas que tudo tem a sua utilidade, como vocês podem ver, tudo isto é útil, não é? Tudo isto, há de ver se é para alguém que quer, é uma peça daqui, outra daqui lá. Vamos ver se continuamos a ter qualidade, se não tivermos. Olha que engraçado, isto é mesmo um palha, é engraçado. Ah, que giro, olha, um para-choques dos antigos. Ah, este é mais recente. Não falei-se, não falei-se, não falei-se. Aqui mais outro para-choque, se giro. Já está um bocado escuro, mas pronto, dá para ver o que existe para aqui e que a gente vai aproveitar. As jantes, cá estão as jantes, é cheio de jantes, não é? Exatamente. Já agora... Daquelas as antigas. Daquelas as antigas. Ah, exatamente, temos o modelo. E isto é da montagem guarda. Outro modelo. 4L, mas montagem guarda. Isto é montagem guarda, o para-choques, é chamado para-choques de guerril. Estou, estás vendo? Exatamente. Eu acho engraçado, acho isto tudo. Cá está, cá está a janta antiga, também, o último modelo. Acaba por ter aqui três tipos de janta, é curioso. Exatamente, tem aqui três tipos de janta. E pronto, estou daqui um monte de materiais, é realmente escuro. Espelhos cromados. Espelhos cromados, já agora para vocês verem. Reparem só, às vezes as pessoas procuram. Aqui estão os espelhos cromados. E ainda outro dos antigos, como é o modelo? Conhece, outro dos mais antigos, que os redondos, que vocês conhecem. E ainda havia aqui, chapeleiras. Chapeleiras, tem aí chapeleiras. Mostre-lá uma chapeleira. Olha, eu gosto de ver, olha, uma chapeleira, aquelas antigas. Vou pôr aqui em chão, para vocês observarem. E gosto de ver, gosto de ver tabuleir, por favor. Já agora, gosto de ver tabuleirzinha. Agora aqui um tabuleir, também, creio, é exatamente. Também o tabuleir teve a sua época. Agora, aqui está ele. Sim, senhor. Vamos aproveitar isto tudo, outra chapeleira antiga. Sim, senhor. Outro tabuleir, montagem guarda, já a cor castanha. Engraçado, está partido, mas pronto, já aproveita-se de cinzeiro. Não somos ricos, aproveita-se de um gótipo de preta. O cinzeiro daqui. Outro dínamo. Um dínamo, pronto, um dínamo que é da primeira geração. Está estragado, depois manda-se arranjado. É sempre pena. Esse é para alguém que queira. Não é? É giro, é curioso. Isso é bioso, pronto. Isto é aquele setor que a gente tem para ajudar as pessoas. E tem os frios, por mais que se engraçaria. Os frios vindos também, para as embaladões. Exatamente. E pronto, vidros. Tem aqui vidros, olha. Aqui é engraçado. Olha, montos de vidros ali das janelas. Deixa eu cá ver. Com aquele feixinho. Já está. É um bocado maçudo, mas é para vocês não desistirem nunca. Nunca tampões. Nunca desistam. De procurar. Porque há sempre um carburadorzinho. Há sempre hipótese no armazém de ter uma boa surpresa. E pronto. Aqui há plástico de vidro. Não, um plástico. Um plástico, pronto. É mais usual. Mas pronto, é assim. Pronto, Samanel, é só para dar uma ideia. Está ótimo. Olha, grelhas antigas e recentes. É só para dar uma ideia para as pessoas. Nunca desistirem de realmente procurar. Porque não é preciso ir para o Alentejo. Ou para o Minho, à procura. Garrafões. De material. É sempre curioso. Fretem-se sempre num sítio mais escondido. Pode ser que tenham essas surpresas. Pronto, cá estamos. O nosso amigo, passou-me o nome dele. É o senhor... Rocha. Não, este que eu estive a falar. O Carneiro. O Carneiro. Exatamente. Pode ser aqui. Quem me... Perdão. Quem me cá trouxe foi o Sr. Carneiro. Vai ser o nosso amigo. Não é de ser sócio. Vai ser amigo do clube. E de vez em quando vai aparecendo lá na conferaria. Claro, claro. Ok. Obrigado, Sr. Carneiro. Acho que foi. Tem uma reportagem interessante que a malta vai gostar.